Minutos de Esperança com o pastor Elias Brenha Olá, tudo bem? Os versos de hoje estão no Evangelho de Mateus capítulo 7, versos 7, ou melhor 9 a 11 O qual dentre vós é o homem que se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, Quanto mais vosso Pai que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem? Sempre olhamos para a relação pai-filho como uma relação de amor, de cuidado, de proteção, de carinho. Isso porque ser pai é muito mais do que apenas colocar um filho no mundo e deixá-lo a sua própria sorte. Cabe aos pais proporcionar aos seus filhos, dentro de suas possibilidades, a maior segurança física, emocional e espiritual que puderem. Está nas mãos do pai a capacidade de diminuir ou aumentar a distância dos sonhos dos seus filhos? Por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus foi muito enfático em sua declaração e mostrar que Deus está muito mais interessado do que nós mesmos em dar aos seus filhos coisas boas aos que lhe pedirem. Essa declaração de Jesus nos leva a pensar em uma coisa muito importante. Deus só nos dá coisas boas. Quantas vezes nós queremos atribuir o mal da nossa vida, o nosso sofrimento, as nossas dores, as nossas tribulações a Deus? E quando estamos em meio a elas, dizemos de maneira muito superficial, Deus quis assim. Será isso verdade? Eu afirmo com toda certeza que isso não é verdade. Deus só nos dá coisas boas e todas as coisas ruins que hoje estão enraizadas nesse universo de pecados e sofrimentos não provém de Deus. Isso é fruto do inimigo de Deus. Infelizmente, muitos confundem a vontade de Deus com o seu ato de permitir. Quero deixar muito claro que tudo o que acontece em nosso mundo tem a permissão de Deus, mas nem tudo é da vontade de Deus. Não é da vontade de Deus que você sofra, mesmo que o sofrimento seja consequência de suas próprias escolhas. Também não podemos desconsiderar o fato de que muitas vezes Deus não impede que o mal desse mundo nos aflija e isso acontece porque em sua onisciência Ele entende ser necessário que passemos por determinada prova, já que Ele nos proporcionará crescimento e fortalecimento da nossa experiência de fé, da nossa dependência e da nossa confiança nele. E quanto a isso, não temos nada a questioná-lo. O próprio Jesus disse, No mundo tereis aflições, mas tendo e bom ânimo, eu venci o mundo. São João 16, 13. O apóstolo Paulo também escreveu, Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Segundo Coríntios capítulo 4, verso 17. Em outra declaração ele diz, Nunca compreenderemos todas as coisas neste mundo, mas a eternidade nos revelará mistérios que hoje não compreendemos. E tudo nos levará a reconhecer a eterna bondade de Deus em sempre querer nos oferecer boas coisas. Nunca se esqueça de que Deus é o único que pode transformar coisas aparentemente ruins em coisas boas, seja ainda neste mundo ou na eternidade. Se você acredita nisso, feche os seus olhos e ore comigo. Querido Deus e Pai, obrigado porque Tu és bom. Obrigado porque a Tua natureza é amorosa, é misericordiosa. Obrigado porque o Senhor sempre nos concede coisas boas e tudo aquilo que o Senhor faz por nós e para nós é bom. Ajuda-nos a entendermos, Pai, os caminhos que muitas vezes temos que passar. Ajuda-nos a entendermos que se o Senhor permite que alguma coisa aconteça, é para o nosso próprio bem. E que mesmo em meio a alguma dor e sofrimento, o Senhor quer coisas boas para a nossa vida. Quer nos preparar para coisas muito melhores e muito mais significativas. dá-nos essa compreensão, dá-nos essa certeza e, sobretudo, Pai, dá-nos a confiança que precisamos para entendermos os Teus caminhos, as Tuas verdades e a Tua vontade para a nossa vida. Que seja esse mais um dia de grandes bênçãos, de grandes vitórias em nossa vida. É o que nós Te pedimos e já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Se você foi abençoado com essa mensagem, se ela tocou o seu coração, compartilhe com os seus amigos. Não fique só para você. Inscreva-se em nosso canal, ajude outros amigos a conhecerem também o nosso canal, Igreja Unaspe EC. Inscreva-se nele e deixe abaixo aí os seus pedidos, os seus agradecimentos. E vamos continuar nessa corrente de oração, um orando pelo outro, um intercedendo pelo outro. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até o nosso próximo encontro, se Deus assim o permitir. Legenda Adriana Zanotto